O samba é mistura, é a alma brasileira É norte, é sul, leste, oeste, não tem fronteira É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente, se espalha pelo ar Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção Cantando e batendo na palma da mão Olha ele aí O samba na gamboa está pulsando feito o carnaval de Salvador Armandinho Macedo e Saulo Fernandes trazem toda a alegria da Bahia E mostram que é música boa, não tem hora e nem lugar Vem com a gente se divertir, porque hoje tem samba no trio elétrico Fagulhas, pontas e agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheira, nas trincheiras da alegria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia Fagulhas, pontas e agulhas Fagulhas, pontas e agulhas Brilham estrelas de São João Nós cria a gedaanão! Todas aываемostas, pontas e agulhas Esquentavam a vida inteira e até até a noite Sempre a primeira festa no interior Mas de aquela fogueira me esquenta A vida inteira e até toda a noite Sempre a primeira festa no interior «Eetiere!" Fago nas pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Agia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior Agia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior Ei! Simbora, Armandir! Alô, chá! Ei, vá! Aê, vá! Não me amarra dinheiro, não Mais formosura Dinheiro, não A pele escura Dinheiro, não A carne dura Dinheiro, não Moça preta do Curuzú Beleza pura Boca do Rio Beleza pura Federação Beleza pura Dinheiro, não Dinheiro, não Dinheiro, não Quando essa preta começa a tratar do cabelo É de se olhar Toda trama da trança Transa no cabelo Com cheiro do mar Ela manda buscar pra botar no cabelo Toda minucia Toda delícia Não me amarra dinheiro, não Mas a cultura Dinheiro, não Dinheiro, não A pele escura Dinheiro, não A carne dura Dinheiro, não A carne dura Dinheiro, não Yeah Beleza pura Dinheiro, não Dinheiro, não Dentro daquele turbante dos filhos gigantes É o que há Tudo é chique demais Tudo é muito elegante Manda buscar Vim na palha da costa Em que tudo se transe Todos os búzios Todos os óseos Não me amarra dinheiro, não Adiós Eeehêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Saulo Fernandes tem carne de carnaval. O cara foi o primeiro vocalista homem da banda Eva. E desde 2013, faz show por todo o Brasil, em carreira solo. Só porque é um amor. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é modeste, capa da peste, sada e batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, cibante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no senhor do bom. Fim pra mim, pra você, pra mim. É, um chinelo de couro, uma bata, uma pensão, mais cinquenta centavos de som. Vamos de novo que tá bom. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é modeste, capa da peste, sada e batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, cibante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no senhor do bom. Fim pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção, mais cinquenta, quem sabe? Vamos cantar, vai! África, ioiô, cadê? Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Vamos, Diogão! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Vamos ouvir, Armando! Vamos, Coru, vamos! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. O romance, minha vida é tão lindo. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, de todo pelo bem, de tanta fé. Se mil voltas e voltas te ver Querendo talvez encontrar alguém igual você bebeu zarrar Vamos samba, vamos samba, vamos samba, vai Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Samba na campo, vai Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, o povo e a percussão, o povo e a percussão, vai Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Hoje estou feliz e canto Só porque amo, amor, o povo e a percussão, o povo e a percussão, vai Parapapa purapos Gol! No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz contelação É luz no corpo dela, ai tricolor, cola Ai de maracatu, no azul de Zanzibar Ali meu coração Zumbiu no gozo dela, ai mina aperta a minha mão Alá meu on yu, no azul da estrela No azul da estrela, ai mina aperta a minha mão Alá meu on yu, no azul da estrela Aliás, passar da coisa azul, meu on yu É muito mais que o azul de Zanzibar Paracuru, o azul da estrela Oh, o azul da estrela No azul de Jezebel, no céu de Calcutá É luz no corpo dela, ai tricolor, cola Ai de maracatu, no azul de Zanzibar Ali meu coração Zumbiu no gozo dela, ai mina aperta a minha mão Alá meu on yu, no azul da estrela Aliás, passar da coisa azul, meu on yu É muito mais que o azul de Zanzibar Paracuru, o azul da estrela Ai suramar O azul da estrela E é no azul de Jezebel, no céu de Calcutá Feliz com o Zanzibar É luz no corpo dela Ai, percussão, leva aí Aí meu parteiro Fausto Nilo Uh Vamos daí Parapapa, purapopé, parapapa, purapé Parapapa, purapopé, parapapa Go! 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 Boa noite. 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 Se ver o breque agora é bom Se ver o breque é bom Agora diz que não me quer Que é liberdade pra fazer o que quiser Hoje em dia quem te deu a checa Cadê a porra do juízo? Perguntou José Agora diz que não me amou Que não me sufocou e quer me deixar Até pensei em me perder Mas penso em você e fico à espera Cadê? Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Outro breque, outro breque Até que ponto eu sou feliz Se eu não tenho você Até pra conversar Você machuca o coração Você me traz desilusão Ao mesmo tempo e paz E agora eu choro pra viver Sem ter o seu amor Sem ter o seu querer E pra cabeça respirar Eu fico na viagem de você Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Vai! 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 Olha o Black de novo! Até que ponto sou feliz Não tenho você pra conversar Você machuca coração Você me traz desilusão É mesmo tempo paz E agora eu choro pra viver Sem ter o seu amor, sem ter o seu querer E pra cabeça respirar E eu fico na viagem de você Minha preta, você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu 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 Música 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 Aumenta Música Diogo, o samba é de mim. Na minha terra ou de sua? Na nossa terra. Música Samba na minha terra deixa a gente mole. Quando se cata todo mundo bole. Quando se cata todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É o que meu companheiro? É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com o samba, o samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se cata todo mundo bole. Quando se cata todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se cata todo mundo bole. Quando se cata todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, o doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E do danado de samba, nunca me separei Samba da minha... Eba! Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, o doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E do danado de samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Samba da minha terra Samba da minha terra Samba da minha terra No Samba da minha terra As musas Alaide Costa e Lenny Andrade Mostram que se o samba é pro pé O jazz toca no coração O samba jazz é música pra alma É samba de preto Pobre samba meu Foi se misturando Se modernizando Se perdeu E o rebolado Cadê muita imagem? Cadê o tal jingueiro que mexe com a gente? Coitado do pão, soma mudou De repente, doença do jazz Quase que morreu E acaba morrendo Está quase morrendo Não percebeu O samba balança de um lado pro outro O jazz é diferente Pra frente e pra trás E o samba meio morto Ficou meio torto Doença do jazz E o afro cubano vai Com picando vai Pelo cano vai Vai entortando Vai sem descanso Vai sai e cai do balanço Pobre samba meu Pobre samba meu Volta lá pro morro Pede socorro Onde nasceu Pra não ser um samba Cornetas demais Não ser um samba torto Pra frente e pra trás E o samba meio morto Ficou meio torto 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 Mas que na taça da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto duro Mas que nada um samba como esse tão legal Vocês não vão querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah... Sambadaca, boa! Obrigado! Boa noite! Obrigado! E a minha Andrade, a Laíde Costa... Obrigado! Um beijo pra vocês, TV Brasil, valeu! Obrigado, Alidinhos! Obrigado!